A atividade que mais me marcou aqui no Clube Médio foi sim o futebol. Eu vim aqui só por causa do futebol, porque é uma coisa que eu amo. E meu primeiro presente que eu comecei a pedir foi uma bola e tal. Nas minhas fotos de viagem eu tô com ela. O sentimento que eu tenho quando eu jogo futebol é alegria, realização e eu me sinto dentro de casa. Vou levar pra casa novos truques que eu posso aprender no futebol. Aqui eu fiz vários já. Aqui eu fiz vários já.